Olha a chuva meu povo, vem cá cima de dentro Uh, chuvinha boa meu feio Essa é molhadeira viu, essa é grossa Quem plantou, tá plantado E vai colher com fé em Deus viu Chuvinha no bairro novo, creio eu que vem cá cima de dentro inteira Tá de chuva, tá debaixo d'água A chuvinha tá alagando aqui ó Olha só Pelo águinha da goteira Ô comadre, olha a chuva Molhadeira chegou viu Essa vai molhar as lavouras do povo Aqui dentro de casa já tá Olha Olha Tá tudo dentro Você está vendo esse vídeo de onde? Já vai deixando um like aí no vídeo viu Se é de fora aí que é o de paraquedas Seja bem-vindo Fiquem todos à vontade Olha a turma Juntando água ali ó Pessoal Deixando aqui uma informação pra vocês Porque não Peço desculpa a todos Que não Tinha mais postado o vídeo aí no canal Beleza Tá um pouco ausente do canal Mas Vou voltar com vídeos aí pra vocês Beleza Novidades Então você que é novo já se inscreve E você antigo também Que Acompanha os vídeos aí Todos os vídeos Agradeço de coração Beleza Fica no nosso canal aí É engrossando Olha Fica no nosso canal